Bom, primeiramente, fora Temer, fica Dilma em defesa dos suas. Eu me formei em 86, na época eu trabalhava na clínica da LPA. E outro dia uma psicóloga virou pra mim e falou assim, que bom né Carlos, esse golpe, porque a LPA vai voltar, melhor do que o Crass. Aí eu pensei, minha filha, onde você tá com a cabeça? De onde você tirou isso? A pior coisa que já existiu na vida desse país foi a LPA. Como é que alguém pode defender um golpe? Como é que, eu conversei com a secretária de uma prefeitura do sul de Minas, e falei com ela, e aí o concurso vai sair? Ela falou assim, não. Nós já temos emitido 20% dos psicólogos das redes sociais. Nós estamos vivendo a insegurança financeira. Então gente, minha pergunta pra Cátia, pro José Cruz, é como que vocês estão vendo esses 40 dias de golpe no Brasil, e de que forma que isso está impactando os sulos? A seguridade social. Eu acho que aqui é o momento de a gente fazer um alerta, gente, que nós estamos vivendo um golpe político no Brasil, um golpe de Estado. Não é militar, mas é um golpe. Seria nos 16 mil psicólogos desempregados daqui a uns dias? Eu vejo que aqui 50% são estudantes que estão presentes. Nossa, era uma perspectiva de trabalho, de atuação profissional. Mas será que eu vou poder continuar a falar assim? Era. Então eu queria saber a opinião da Cátia e do José Cruz sobre esses 40 dias de golpe no Brasil, de que forma que isso está impactando os sulos, a assistência social no Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.